Deus, que capacita, meu Deus, e a capacidade vem da Tua parte, meu Deus, capacite a cada um agora, derramando da Tua glória, da Tua glória, da Tua chequená, da Tua glória, te pedimos agora. Ah, Senhor poderoso, Deus eterno, este momento, meu Deus amado, onde nós estamos aqui, presenciando este ato, meu Senhor, vai dando capacidade, vai dando, meu Senhor amado, da Tua graça, da Tua glória, meu Deus amado, Senhor, marca este dia com milagres, marque este dia, meu amado, com a Tua graça, meu Deus, nós Te exaltamos, glorificamos o Teu Santo nome, Senhor, pela radicada obra que vem esta noite, meu Deus, Te exaltamos nesta hora, Senhor, derrama a virtude, derrama a graça, Senhor, derrama da Tua bênção, meu Deus, eu tenho o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, a capacidade vem da Tua parte agora, em nome do Senhor Jesus, meu Deus amado, a ungida os Teus filhos, meu Deus amado, enche-a isso agora, Senhor, ainda mais, com o salmo do Espírito Santo, Senhor, relava os dons de língua extra.